Direto da redação Mas aqui no estado do Rio de Janeiro Em uma semana, nós não estamos falando do ano Nós não estamos falando de um mês, nós não estamos falando de 15 dias não Nós estamos falando no espaço de uma semana Os casos de dengue já aumentaram 56% Vamos conferir agora na reportagem de Tamara Freire Os casos prováveis de dengue no estado do Rio de Janeiro já se aproximam de 40 mil E chama atenção o crescimento expressivo de 56% em apenas uma semana De 5 a 12 de fevereiro foram mais de 14 mil notificações Desde o começo do ano, três mortes pela doença foram registradas Para efeitos de comparação, em todo o ano passado A Secretaria Estadual de Saúde contabilizou cerca de 51.500 registros prováveis da doença Com 32 mortes Boa parte dos casos deste ano foi registrada na capital O município do Rio de Janeiro está em estado de emergência e reconhece oficialmente Que vive uma epidemia com 13.550 casos confirmados Isso representa mais da metade dos casos de 2023 e quase o triplo de 2022 Em parceria com o Ministério da Saúde, o município abriu 10 pontos de atendimento exclusivos Para as pessoas com suspeita da doença E apesar da preocupação com o carnaval, já que milhares de turistas vieram para o Rio As autoridades de saúde têm aproveitado os desfiles de blocos e das escolas de samba Para fazer campanhas de conscientização pelo combate ao mosquito transmissor De acordo com a Secretaria de Saúde, 80% dos focos estão nas residências O público da Marquês de Sapucaí também recebeu repelentes Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamara Freire A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro